Luzes na cidade Meu perfume, minha cama Sinto o gosto do teu beijo ardente Que sempre me enlouquece Quando sinto as tuas mãos Em meu corpo é um convite ao prazer Me possui pra você Me faz sentir mulher Sentir prazer A esse amor me entrega Quero me prender Quero te perder Prega, quando põe o ritmo que chegou pra me apaixonar Me faz sentir mulher Sentir prazer A esse amor me entrega Quero me prender Me faz sentir mulher Me faz sentir mulher Sentir prazer A esse amor me entrega Quero me prender Quero me prender Quero me prender Quero me depender